Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao sétimo dia do Devocional Mês da Família. O tema de hoje é Viver o doce sabor da família é saber tocar os sinos da alegria. O texto está em Neemias, capítulo 8, versículo 10, que diz Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos contar uma história. Nossa história hoje foi sobre uma cidade austríaca, indefesa, decidida a render-se à Amacena, general do grande Napoleão, que liderava um exército com 18 mil homens. Foi quando o pároco, fazendo-o lembrar que era Páscoa, com insistência pediu aos líderes que fizessem os cultos e tocassem os sinos com a alegria, como de costume, e deixassem o problema com Deus. Os invasores, ao ouvirem os sinos tocando alegremente, acreditaram que um exército austríaco havia chegado em defesa da cidade e bateram em retirada imediatamente. Vamos nos aprofundar na palavra? Voltando ao texto citado por Neemias, homem usado por Deus para reedificar e reparar os muros de Jerusalém, Neemias sofreu muita oposição, como acontece com aqueles que se dedicam a fazer a vontade de Deus. Ele enfrentou Sambalat, Tobias, Gesém e outros inimigos. No capítulo 7, temos a notícia de que o muro foi edificado. No capítulo 8, um grande ajuntamento foi promovido e Neemias falou estas palavras, Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ele desejava que soubessem que a força do povo tinha origem na alegria do Senhor. Mas o que Deus quer nos ensinar com isto? A história e o texto bíblico nos ensinam que, como famílias e individualmente, somos muitas vezes cercados por inimigos ou situações adversas. Como aqueles religiosos austríacos, devemos sempre tocar os sinos da alegria, mas sem nos esquecermos de que só é possível ter a alegria verdadeira quando a buscamos em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força para lutar e vencer as lutas que enfrentamos em nossa vivência familiar. Que a nossa oração hoje seja, Senhor, quero buscar sempre em Ti a verdadeira alegria, a alegria que me ajudará e a minha família a superar os cercos e as oposições que nos sobrevêm de quando em quando. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, hoje e sempre. Amém.